Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ia Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó, ó aqui Ia, 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 ia Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, 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 ia Era ri, ri, aqui Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mamu aqui Mamu ali Mamu, mamu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, 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 ia Era qua, qua, ri Qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Ia, ia Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca, mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca, e ancas Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca, e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ia o cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia, escola um dia, a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia, que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar, rir e brincar, rir e brincar Fez as crianças rir e brincar, ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente, pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria, sim, ama Maria, sim, ama Maria, sim Porque o cordeiro ama Maria, sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro, ama o cordeiro, ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeiro, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ia o cordeirinho também Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhem os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte e o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhem os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte e o meu prato está vazio Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly Tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Colocou a mala em chapéu E bateu a sua porta Fazendo um knock-knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly A dona Molly A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com a mala em chapéu E bateu a sua porta Fazendo um knock-knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Eram dez na cama E o pequenino E o pequenino disse Pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Oito Eram oito na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Sete Eram sete Eram sete na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Seis Eram seis na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Cinco Eram cinco na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três Três Eram três na cama E o pequenino Disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Mamãe, pera, onde está? Aqui estou, aqui estou Seus amigos pela noite, vamos no alto encontro Não conseguiram juntá-lo de novo Rantidão É, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu